Uma excelência da Virgem Oh, Mãe de Deus Cheia de graça, Mãe de Deus Entre as mulheres benditas Oh, Mãe de Deus Rogai a Deus por nós Mãe de Deus Mãe de Deus Oh, Mãe de Deus Rogai a Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Oh, Mãe de Deus Rogai a Deus Mãe de Deus Oh, Mãe de Deus Salve, Rainha Mãe de Deus Rogai a Deus Vida do Senhor E esperança nossa Salve A voz da dama Amém 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 A CIDADE NO BRASIL